Música Muito boa noite aos ouvintes de umPortugal.com Boa noite a eles todos e sejam bem-vindos a este canal de televisão Um canal que tem ajudado muitas associações Venhaja a ver canais assim, a ajudar as associações de Nevol Qual hoje queria perguntar uma pergunta ao Sr. Presidente Sobre esta noite, sobre este aniversário da associação O que é que se está a correr nesta maravilhosa sala E o que é que você pensa desta noite maravilhosa? Muito boa noite Estamos optimistas, quer dizer que a sala está a encher pouco a pouco E vai ser uma linda festa Sr. Ministro-Presidente Derivado da organização que vocês tiveram ao nível da publicidade Em que foi, penso que a publicidade foi corretamente feita Simplesmente tenho aqui um apelo a deixar fazer Às associações portuguesas de França Por favor, respeitem os panos publicitários Não se pode continuar os portugueses, não se pode ir lá Receber outras associações para ir colar as fichas entre os outros Quero referir a que associação, a que é uma associação na região Suponho Uma organização biombolta Uma organização biombolta Uma organização biombolta com portugueses Não, não, pela organização Estão com uma organização importante Eu penso que não é só os representantes As associações com essas coisas Está a publicidade a estar por lá Sr. Presidente, hoje houve publicidade na Rádio Alfa Para uma associação aqui bem perto A alimentar as festas deles Porquê que a sua associação não fez publicidade na Rádio Alfa? Não, 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 isto está errado A nossa associação fez publicidade na Rádio Alfa Ah, fez? Não porque hoje, no programa de amanhã Sobre as associações Nós estivemos na Rádio Alfa Entre as 11h40 e o Menino Ah, pronto Peço desculpa, sou eu que faço a ageneira Porque eu tive... Quero dizer que um coletivo francês Que tem um artista francês Que não faz nem sequer concorrência aos portugueses Andou a colar afixes em cima dos afixes dos portugueses Mas quer dizer, não é só o que é a organização francesa Há associações portuguesas também em França Aqui, aqui não, nós falamos aqui Aqui da região Aqui da região Uma associação que eu queria somar Não tenho problemas nus de nomear Já não é a primeira vez que fazem isso Eu penso que os planos publicitários Têm que ser para todas as associações Então que não custa nada Uma associação respeitar a publicidade Que já está feito A associação de Vilhejo nem sequer é concorrente da base Não? Pois é, eles são... Eles são rivantejanos, salvo erro, não é? Não sei Mas isso que quero dizer Não está em causa Seja rivantejano Mas tem uma festa na data de hoje? Não, não tem uma festa nenhuma Mas houve em certas festas Na altura de onde passava Que viria-se o mar Não do a colar em ponto ou com bo Em várias vilas Não se respeita nada E isso para mim Peço que está muito mal Respeitem a publicidade Das outras associações Um pano faz dois metros e tal Penso que todas as associações Que têm o direito de colar publicidade É tudo o que eu tenho a dizer Em qualidade de diretor desportivo Diretor de artístico esta noite Aqui para a associação Estrelas do Mar De nós juntos Hoje temos aqui Nemba Nus E a Flora E a Flora E o grupo exagorno E o grupo exagorno Que faz a companhão Nemba Nus Se vocês escolheram o Nemba Nus Não tem nada a ver com O pessoal da Borda do Mar Porque eles são de Peniche E o pessoal da Figueira Não tem nada a ver com isso É por gosto a música É por gosto a música Fora da normal É uma música assim Mais moderno Muito mais moderno Com outro estilo E... E estamos Acho que é o grupo Que está a chamar Juventude agora Neste momento Porque o Nembos E... Diga uma coisa Oi, desculpa Sem esquecer Quando-se em Portugal O Mentes Estão em Portugal Não se não para mim Não é exatamente a Nus Mas a Emigre Em que parte É como o Cuco O Mente dos Ovos a Lima Nunca mais vê os filhos É um pouco O nosso caso Agora viramos À Praia da Leirosa Nós filmámos Neste verão Vim Vim Muito obrigado Vimos Quando vi o rancho Da Praia da Leirosa Estava a pensar Nesse preciso momento E você Digo assim Olha que curioso E há vários vídeos Que você fez Exatamente E você É mesmo da Praia da Leirosa Eu não Eu sou o natural Da cidade da Guarda Ah E como é que vai ser É ele que é da Leirosa É mesmo da Praia da Leirosa Você Eu na China Figueira Estive a viver No São Pai Que é ao lado Conheço Perfeitamente Estive na Praia da Leirosa A estudar Na escola Há 28 anos Quando você nos quiser Fazer uma apresentação Da Praia da Leirosa Que tem muito Que se lhe diga De um ponto de vista Pescatório Tradições Eu não sei quantos É com muito agrado Que nós o faremos Convidar já Para o dia 29 de novembro Para o nosso festival Assim vai haver A nossa apresentação Aqui E vai haver aqui Alguém que vem da Leirosa Não Já alguma vez Convidar o Grupo da Leirosa Porque eles são Não vou dizer Que são especialistas Em folclore Mas vão Agradam a muita gente Não convidámos O Grupo da Leirosa É um projeto Que está Pode ser da Leirosa Para o setor da Pai Pois porque Hoje convidar um rancho Não é só dizê-lo É preciso fazê-lo É preciso pagar os bilhetes É preciso pagar os hotéis E a manutenção Que custa Para aí 500 euros Por cada pessoa Provavelmente É um orçamento É um orçamento Muito Era nessas alturas Nós precisámos Do Sr. Embaixador Ou do Sr. Consul Que chegasse à frente E dissesse assim Vamos lá Compartilhar a cultura É para isso Que nós precisámos Deles de cá Porque só para fazer política Também precisámos Faça-te por agora Queres dizer Que faz parte Um dia Quando houver Finanças Fazer Sim Quando houver Quando tivermos Um bem de finanças Podemos Trazer para o Grupo da Leirosa Da Costa de Lábos Que é praticamente igual Que é mais ou menos Uma cópia Do rancho da Leirosa Ou há mais algum rancho Ali assim É o rancho Da Chalindra De Górnos Ah Quero dizer Que diz É dois ranchos Quero dizer Que o vosso rancho É Digamos que Inspirou-se Da maior parte Destes dois ranchos É dos ranchos Que a gente Apresentamos A Górnos Costa de Lábos E Leirosa E Cova Gala São os grupos Se quiser dizer O nome deles Claramente Provavelmente Eles são capazes De ver estes vídeos E sentirão Um certo orgulho De saber Que há alguém Além fronteiras Que os tem em estima Que deve ser Um certo estímulo O rancho de Górnos É as salineiras de Górnos O rancho da Pauvaga 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 E o rancho da Pauvaga Quer dizer Que é mais interessante Fazer uma fauna destes E trazer Esses treinamentos Que são A hora Mestre da Resta Nós já lá Fomos dançar Ah sim Ou seja Os nossos São o que A 70% Da maioria Da região Da Leirosa Ou é menos 70% De Figueira 70% Queres dizer Que é possível Fazer dançar Um rancho O bosse rancho Na região Sim Pois porque há Ranchos minhotos Tem elementos Do centro E do Algarve Até Que é completamente Impressivo Desde Agosto Dar as coisas Agora Deixa-nos a Livre Se faz Diz Que Não Queria Vê 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 Obrigado.